Acidente na MT-430, estamos aqui próximo do frigorífico, entre o frigorífico e a cidade de Confreza. O pessoal da Polícia Civil está aqui, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, dois ônibus da empresa que trabalha aí levando os funcionários para o frigorífico, dois ônibus colidiram de frente aqui, o pessoal do Corpo de Bombeiros nesse exato momento se encontra ali dentro, já está tirando o primeiro óbito na pessoa que faleceu, no total são quatro que estão aí dentro, e aqui está o pessoal também da Politec, já fazendo trabalhos técnicos aqui, o pessoal já está por aqui no momento, e nós estamos fazendo a cobertura logo mais às 12 horas, e nós estamos com as informações do primeiro impacto. E aí E aí E aí